A Prefeitura de Araruna, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou na manhã desta terça-feira, 2 de março, na comunidade de Mata Velha, a entrega dos boletos bancários aos agricultores que aderiram ao programa Garantia Safra. Para o prefeito Vitor Costa, o Garantia Safra é um programa que ajuda o agricultor nessa época difícil e ratificou que o governo municipal investiu mais de 30 mil reais para assegurar que os agricultores familiares pudessem aderir ao programa. Estamos aqui na comunidade de Mata Velha, reunidos para a entrega dos boletos do seguro safra, do Garantia Safra. 588 agricultores beneficiados na nossa cidade. A Prefeitura está entrando com um aporte de mais de 30 mil reais. E isso é extremamente importante. Todos os anos nós cumprimos com essa obrigação de efetivar a nossa contrapartida para o Garantia Safra. Nós temos a consciência da importância do pagamento desse valor, porque ajuda ao agricultor, ao homem do campo, em receber esse benefício tão importante para aqueles que tenham a sua safra perdida. Então a gente fica feliz em vivenciar esse momento com toda a equipe da Secretaria, sob o comando do secretário Múcio e do secretário Availdo, e de toda a equipe que integra a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Aqui estamos, para mais uma vez cumprir com essa obrigação de servir também ao homem do campo. Segue em frente o trabalho. Segue em frente o trabalho.